Olha só, Picos celebra 133 anos e por lá a programação tem sido extensa. Quem vai trazer todos os detalhes é a repórter Iaquely Souza, a nossa correspondente do município. Boa tarde, Iaquely. Bem-vinda à Bancada Piauí. Boa tarde, Sayuri. Boa tarde para vocês, colegas aí do Bancada Piauí. Estamos aqui agora no estádio Elvídeo Nunes, conferindo os preparativos para o show logo mais à noite do Natanzinho em comemoração aos 133 anos de Picos. A programação vem sendo recheada desde o último sábado. Nós já tivemos feira de artesanato, já tivemos exposição de carros clássicos, bandas culturais locais, inaugurações. No sábado tivemos a inauguração da Academia ao Ar Livre no Morro da Macambira e no domingo tivemos a inauguração da UBS no bairro Louzinho Monteiro. E hoje, encerrando com chave de ouro, teremos o show do Natanzinho. Mais informações, eu volto com vocês. Obrigada, Iaquely. Iaquely estreando na nossa bancada. A gente estava devendo, você já deve ter visto a Iaquely nos outros programas da Casa. Você da região de Picos, procure a nossa correspondente para trazer informações de Picos para o Piauí de toda a região de Picos. E aí